Oi gente, aqui é a Melody e hoje eu vou ensinar pra vocês a receita de hoje é bolinho de bolo, é isso mesmo Gente, eu não sei se vocês viram, caiu o luz, eu quase fiquei surda, olha o cheiro de pólvora Querida, vamos acender Mil, gente, mil inscritos, mil inscritos como prometido, eu ia fazer um especial de mil inscritos pra vocês Então é isso aí, gente, parabéns, tô fazendo mil anos, Matusalém Tô brincando É, muito obrigada a todos vocês que me ajudaram, que me apoiaram, que me deram a maior força, que disseram pra mim não desistir Porque eu recebi muitas críticas, era muito ódio, era em Twitter, em toda rede social possível que vocês puderam imaginar E eu não desisti e eu cheguei até aqui, gente, muito obrigada mesmo Não, vocês não tem noção A felicidade, gente, sabe por quê? Eu consegui mil inscritos na meta de um mês, faltando duas semanas pra dar dois meses de canal Então, gente, nossa, eu fico muito agradecida de verdade, porque tá tendo muito comentário bom, entendeu? Outros youtubers, gente, eu fiquei muito feliz que eles já vieram falar comigo Outros já começaram a comentar Opa, intrusa! Tá pegando fogo, chama o bombeiro Outros youtubers já vieram entrar em contato comigo, por exemplo, a Vitube, não sei se vocês conhecem, a Vitória Moraes Ela começou a comentar nas minhas fotos e pá, sabe? Tipo, um negocinho muito legal, eu fiquei muito... E assim, como hoje é um vídeo especial, então eu vou tentar gravar um vídeo bem legal pra vocês O que eu vou fazer? Eu vou ligar pra alguns famosos, ver se eles atendem, tá bom? Então, gente, vamos lá comigo, vou tentar ligar Eu vou tentar ligar pro Luiz Marias, não sei se vocês conhecem, ele é um youtuber Ele tem 16 anos e tal, ele faz uns vídeos muito legais Com o namorado da Vitube Então, gente, é... Ai, cara, eu vou tentar ligar pra ele porque Saiu um número... vazou um número na internet dele, saiu no Twitter E eu peguei e resolvi ligar Na verdade, eu liguei uma vez e deu o culpado Depois eu liguei a outra vez e ninguém atendeu Então eu vou tentar de novo, tá bom, gente? Então vamos lá Ai, tomara que dê certo Vamos lá Gente, vamos lá, então vamos ligar, vamos ver o que vai dar Tá ligando Tá ligando Tá chamando Luiz, 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 não te liga, por favor Meu nome é Ana Voicic, você podia mandar um beijo pro meu canal, por favor, por favor Sesse pro seu canal aí, é nóis Um beijo pra Ana Voicic Aqui, um beijo Lu... Luiz? Porra, que liga, porra Mano, não é que ele não acredita, ele mandou um beijo pra mim Até ele acertou meu sobrenome, coisa que ninguém consegue acertar E assim, gente, nesse rolo todo acabou saindo o número da madrasta do Luiz também A Denise e tal Aí eu fui ver se era ela mesma, se era verdade e tal Aí eu chamei ela e ela me mandou esse áudio assim Porque a gente tá organizando um encontro aí em Campinas no dia 25 de outubro Então quando as meninas me chamam eu pergunto quem é de Campinas Aí ela me mandou esse áudio falando que vai ter encontrinho aqui de fãs do Luiz aqui em Campinas Ela me mandou um monte de áudio, gente O meu número acabou vazando, tem muita gente me chamando Então eu vou ter que bloquear todas vocês porque não dá pra... Esse número é comercial Ana, você não leva a gente a mal não, mas é assim, ó Qualquer divulgação que o Luiz faça agora Não dá pra fazer assim, tipo, pra todo mundo É muita gente que pede, muita, muita Você não tem noção Então, gente, eu tive que gravar o vídeo pelo meu celular Porque a minha máquina bugou, pifou Não sei o que aconteceu, eu tive que gravar pelo meu celular E esse celular que eu liguei pro Luiz e tal Que eu mostrei o áudio da madrasta dele pra vocês É o celular da minha mãe É... Eu passei os áudios pra cá Pra vocês poderem ouvir E o telefone dele também Pra eu poder ligar pra ele E... É isso aí, gente É... Curte aqui embaixo, tá bom? Curte aqui Não se esqueçam de se inscreverem no canal Se você já é inscrito Divulga, mostra pros seus amigos, pras amigas Deixa eles conhecerem o canal, tá bom? E é isso aí, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijão pra vocês E muito obrigada pelos meus inscritos, gente Muito obrigada pelo apoio